Música Terça-feira, 12 de março de 2024 Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai de janeiro até março, estamos estudando o Livro dos Salmos. O assunto da semana é anseio por Deus em Sião. E o tema de hoje é Sião, o lar de todas as nações. O tema de hoje é baseado no Salmo 87, que tem apenas sete versinhos e diz assim. Fundada por ele sobre os montes santos, O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se têm dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Rabi e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, Este e aquele nasceram nela, E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, Este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. Eu não sei se você também já pensou na seguinte questão. O que é que Deus tem com Jerusalém, hein? Por que Deus ama tanto Jerusalém? Por que, segundo os salmos e os profetas, Deus ama tanto essa cidade? Bem, vamos olhar do seguinte ponto de vista. Jerusalém é a cidade de Deus em oposição à Babilônia, considerada confusão e pecado? Jerusalém é o lugar onde Jesus deu sua vida por nós? O Monte das Oliveiras é um dos montes ao redor de Jerusalém, onde a Jerusalém Celestial vai descer após o milênio? Vou mencionar apenas o que Isaías fala sobre Jerusalém. O Senhor terá piedade de Sião. Terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Isaías 51, 3. E no capítulo 35, no verso 2, ele diz assim, A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. E em Isaías 62, verso 4, está escrito, O Salmo 87 é um cântico que celebra a Sião como a cidade especialmente, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. O Salmo 87 é um cântico que celebra a Sião como a cidade especialmente escolhida e amada por Deus. O fundamento do Templo de Deus está no Monte de Sião, Salmo 2, 6 e Salmo 15, 1. Isaías 2, 2, Miqueias 4, 1 e Salmo 99, 2. Dizem que no fim dos tempos, Sião se elevará acima de todos os montes, indicando a supremacia do Senhor sobre o mundo. O Salmo 87 refere-se a Sião como montes para destacar sua majestade, Salmo 133, 3. Deus ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó, Salmo 87, 2, expressando a superioridade de Sião sobre todos os outros lugares em Israel que foram locais especiais de reunião do povo de Deus no passado, como Siló e Betel. Portanto, o Salmo afirma que a verdadeira adoração a Deus está em seu lugar escolhido e no modo prescrito por ele. A glória de Sião atrai todas as nações para Deus e assim as fronteiras do seu reino se estendem para incluir o mundo inteiro. Observe que Deus não trata as outras nações como cidadãos de segundo nível, mesmo que Sião seja retratada como local de nascimento espiritual de todos os povos que aceitam o Senhor como Salvador. O registro dos indivíduos era feito de acordo com o seu local de nascimento. Veja Nemias 7, 5 e Lucas 2, 1 a 3. Três vezes o Salmo afirma que as nações nascem em Sião, o que significa que o Senhor lhes dá uma nova identidade e lhes concede todos os privilégios dos legítimos filhos de Sião. Salmo 87, versos 4 a 6. O Salmo 87 aponta para a salvação de judeus e gentios e para a união deles na igreja por meio da redenção em Cristo Jesus. Romanos 3, 22, Romanos 10, 12, Gálatas 3, 28 e 29 e Colossenses 3, 11. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. E aí E aí Obrigado.